Aleluia! Só que existe um detalhe Tem um assunto que tem assim Acabrido muito no meu coração Que eu tenho estudado ultimamente Cada vez que eu estudo mais, eu fico mais fascinada A gente acha que Jesus vai voltar e nós vamos pro céu E pronto, acabou Não, não é por aí não Quando Jesus voltar Tem um período chamado milênio, mil anos Quando a gente prega de salvar pro céu Nós estamos, ó, tem que ter cuidado Nós estamos pulando a etapa A Bíblia disse que Jesus vai vir pra essa terra E esse planeta Vai governar durante mil anos O satanás vai estar preso Imagine toda a cultura Tudo contato Hoje a gente só vê Iniquidade, porcaria, coisa foda Imagine o inverso Todo mundo sendo discipulado Todo mundo aprendendo O ambiente onde o diabo está preso É uma influência das trevas E olha, deixa eu falar uma coisa Essa vida fala de coisas específicas Que Jesus vai fazer Na verdade, o capítulo 5 É uma transição antes desse momento Nós não concluímos o 5 aqui, nós vemos Mas depois que esse 5 acontece Jesus volta Isaías disse que Jesus vai governar Quer dizer, Zacarias 9 Diz que ele vai tanto ser sacerdote Quanto governo Pensa comigo Sacerdócio E governo Hoje é difícil você ver De repente um pastor Que é pastor E está no governo também Pois é, fica complicado, né? Porque pessoas se corrompem com o sistema Deixa eu te falar uma coisa Jesus não vai se corromper com nada Nada E Zacarias 9 disse que ele vai ser sacerdote Governo e vai ter quase Entre os dois ofícios Jesus vai ser o governo Na terra cultural Ele vai governar tudo Ele vai governar a economia Ele vai governar a cultura A Bíblia fala até que A animosidade que tem entre os animais A briga entre os animais E a animosidade do animal Como ser humano Isso vai existir mais Acho que o ambiente vai mudar Eu não sei como vai acontecer isso Mas a Bíblia fala que o boi Vai passar junto com o leão A Bíblia fala que uma criancinha Recém-nascida Vai ficar na toca De uma serpente De um basilisco E o animal não vai ficar Ela não sei o que Jesus vai fazer Mas essa terra é o jardim novamente E Zacarias diz que as pessoas Vão pegar armas de guerra Vão fundir Fazer pá e arado E a Bíblia fala E os povos não mais Aprenderem uma guerra O príncipe da paz Vai vir governando Esse Jesus O mesmo Jesus Que o nome dele é Yeshua O nome que a mãe Ele é Yeshua Jesus Então esse Jesus Esse homem Que hoje é 100% Deus 100% O homem vai vir governando É A Bíblia diz que os povos Irão até ele Aprenderão a sua sabedoria Esse é um assunto muito lindo Não dá tempo de falar outra coisa Mas eu quero precisar de despertar Que a gente às vezes acha Que vai pro céu e acabou Não Sabe que uma coisa Sabe o que vai acontecer Conosco durante o milênio Nós reinaremos com ele Glória a Bíblia Sabe por que ele chama Do rei Dos reis Que você é rei E sacerdote Glória a Bíblia Para Deus Nosso Pai Acabou de ler Os concásticos Fizestes reis E sacerdotes E eles Reinarão sobre ela Jesus vai ter a sua sede De comando em Jerusalém E nós os santos Reinaremos com ele E isso ele é o rei Dos reis Isso é tão profundo Isso é tão magnífico Que a gente às vezes Passa muito tempo E se viram sobre isso E aliás Abrindo um grande parênteses Muito se fala hoje Sobre governar Reinar e tal E o que sabe Isso tudo é verdade Mas posso ter certeza De que a plenitude Disso vai acontecer Não é agora É nesse momento Quando Jesus vier Com a Bíblia E aí Pensa nesse texto Para a gente concluir João está vendo uma cena Qual cena? Deus vai acertar João Com o roubo na mão Um livro Sete selos E ninguém pode abrir um livro Quer dizer Primeiro Que livro é esse? Que ninguém pode ler Nem olhar Tem que ser um livro Tem que ter algo Muito importante Nesse negócio Por quê? Porque pode olhar Para correr Mas não pode olhar Para o livro Que livro é esse? Não pode ler Não pode abrir Não pode olhar E esse livro Se você ler o livro Do outro apocalipse Você vai perceber Que não é o livro da vida Não é o livro dos nomes Nem é o livro Onde são registrados Os águias Os santos Não é nada disso Vai ser aberto depois Esse livro é O plano final de Deus Na terra Cada vez que o selo se abre Uma coisa acontece E João quando ele está olhando O menino pode abrir Quer dizer Deu tudo certo aqui agora Mas agora não tem mais O menino para abrir Quer dizer O plano vai chegar no final Acabou esse óleo Viu que não acabou? Digamos assim Mas aí Eu vou assim Eu falo Para o ancião Olha Não chores Olha esse versículo De novo Verso 6 Diz sim Um dos anciãos Não chores Por quê? Olha o que ele diz Eis é que o leão Para a tribo de Judá Raiz do Davi Que venceu Para quê? Jesus venceu Para nos cobrar Jesus venceu Para nos perdoar Mas ele também Vem ao céu Para abrir esse livro Que ninguém mais Não vai abrir Pois sabe o que acontece A vida diz Que o cordeiro Ele toma o livro Da mão do pai E o pai dá E deixa Jesus Com mais O que Jesus Provou na sua vida Que ele é digno E que ele Pode cumprir o plano Até o final Sem se corromper Verso 1 Olha É tão maravilhoso Esse capítulo Sabe o que acontece Quando o cordeiro Quando Jesus Pega o livro Da mão do pai Sabe o que acontece Com o céu Manda o povo Uau O povo começa a cantar Os anjos Milhares e milhares E milhões De pessoas começam a cantar Por quê? Pegou o livro E ele é dito E pode abrir Esse livro Para o céu Esperando esse momento Que vai ser aberto E quando ele Começa a abrir os selos A terra vai Ter que se render Debaixo do Senhor Livre Com o perdido E aí Eu acho até Que ela sabe Que diz assim No verso 11 Eu olhei Eu ouvi a voz De muitos anjos Ao redor de todos Animais Dos ancianos Lembra que João Ele não está somente Vendo Ele está olhando Vendo E ouvindo Não é? Olhei E ouvi O que que ele ouve? A voz de outros anjos Ao redor de todos os animais Desse ano O número deles Milhões Milhões Milhares Imagina o som Que João Está ouvindo E ainda fala assim E ainda fala assim O 13 E ouvir toda a criatura Que está no céu Na terra Debaixo da terra Que está no mar E todas as coisas Que nele E dizem Que não é? Não é? Dizer Lá Mais pra frente Fala Que João Ouve toda a criatura No céu A terra E tudo o que há Cantando em alta voz Você consegue imaginar o som? João Tão Milhões Milhões Milhares Milhares Existe uma pesquisa científica Que a gente escuta Só 2%, 3% O espectro Do som inteiro Eu acho Que nós vamos chegar Nós vamos ouvir frequências Que hoje Por exemplo Frequências que os animais Descutam que a gente Descuta de mim Eu acho Que quando a gente Receber esse corpo glorificado Não só nós vamos ver Coisas que a gente não vê hoje E a gente não está vendo Vai ser real O mundo espiritual Que está assim Mas eu acho Eu acho Eu tenho certeza Que nós A Bíblia já Fala isso E nem olhos viram E nem ouvidos ouviram Nós vamos ouvir sons Que a gente nem imagina E a voz do Senhor É como o som De muitas águas Aleluia A Bíblia viva Que eu vou tradução Aproximada Do original Quando o João Fala que ouviu A voz de muitas águas A Bíblia viva Traz assim Um som De 100 oceanos Alimentando Na areia Na praia Essa é a voz De receber Toda honra Toda glória Todo poder Toda riqueza Toda força Toda ação de graça De sabedoria Esse Jesus Jesus e Yeshua Ele é digno Ele provou Na primeira vez Que ele veio A terra Que ele pode receber Peças Ó Porque ele não Ele não exigiu Isso de ninguém E quando ele não exigiu E ele não exigiu Ele não exigiu De abrir De abrir De abrir De abrir o plano Do Pai E restaurar Aquela terra Que ela pega Que diabo Pegou Pegar aquela terra E trazer de volta Para Deus E fazer pesquisa Com o diabo De forma Aleluia E o final De apocalipse Parece que um Um suspiro De Deus Que ele fala assim Eis aí O tabernáculo De Deus Com os homens E Deus Andará no meio De eles E eles serão O seu povo E eles serão Os cidadãos Queridos Nós temos momentos À nossa frente Maravilhosos Que nós vamos viver E a Bíblia diz Que não haverá mais dor Não haverá mais pranto Não haverá mais lágrima Não haverá mais morte E ele mesmo Esse Jesus Que eu estou falando Esse Jesus Que nós adoramos A Bíblia diz Que ele mesmo Enxugará As nossas lágrimas Pensa nisso Já seria uma promessa Maravilhosa Não vai ter mais lágrimas Já estava um lucro Muito bom Não vai ter mais lágrimas Acabou Que lucro Acabou demais Mas além disso Ele fala Eu mesmo Enxugarei Seus fones Toda lágrima Que coisa Que pena Vamos ficar perto Glória a Deus